Quer dizer, é muito dinheiro, se for atrás de todo o dinheiro que já chegou nas mãos desse governador, e não vá falar em governo do Estado não, porque o governo do Estado, ele é impessoal. O governo do Estado era o que deveria ser, segundo o artigo 37 da nossa Constituição Federal, impessoal. Você fala do governo do Estado, você está falando de servidores, gente que trabalha, gente que produz. Você está falando do governo do Estado, você está falando de prestadores de serviços que fazem parte da estrutura administrativa, embora não sejam efetivos, mas é gente que trabalha, é gente que produz. Você está falando das instituições do Estado, do governo. E essas pessoas não são responsáveis por essa situação que nós estamos vivendo aqui, de dúvida, de insegurança jurídica, de desconhecimento sobre a verdade dos fatos. Quem é responsável por isso é o governador. Ah, mas se outra pessoa não quer falar, é problema de outra pessoa. Se não quer cumprir com sua obrigação como jornalista, que não cumpra. Por isso que eu digo, esses caras que ficam aí no rádio, tripudiando da gente, ah, esse camarada aí, se fosse bom, estava na televisão. Não, não estou em televisão. Se fosse bom, estava lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. E também pouca gente conhece a história, a minha história. Mas há pessoas que conhecem, porque estão nos livros que eu escrevo. Com relação à imprensa local, todo mundo já sabe qual é o meu pensamento sobre a imprensa local. Pode até ser que um dia, havendo a redenção dessas pessoas, eu reflua do meu pensamento. Mas por enquanto eu não vejo motivo nenhum. Nós não chegamos a entendimentos sobre números, sobre cifras, sobre valores de salários. É muito simples a razão. Eu não trabalho para três, quatro senhores. Eu só trabalho para o jornalismo. Se eu não puder receber bem como jornalista, eu prefiro não fazer. Porque não adianta eu ficar conversando fiado aqui para as pessoas, e hoje ou amanhã a pessoa diz, olha esse vendido. Olha esse venal. Olha esse jornalista que não diz a verdade, que fica cobrando dos outros, e ele é o primeiro a fazer o que é errado. A gente, Santo Antônio, o Santo Antônio, quando o exemplo fala, a palavra cala. Reflita sobre isso, meu caro ouvinte. Qual o exemplo que essas pessoas estão dando? Pelo menos eu estou fazendo aqui o que tem que ser feito pelo jornalista. Sintonize aí em outras emissoras de rádio e veja o que é que eles estão fazendo. Estão fazendo a adulação. Outro dia eu vi uma rádio, onde eu trabalhei por muitos anos, defendendo a soltura do criminoso condenado de São Bernardo do Campo, aquele Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui tinha um amigo meu que dizia, quando o Lula for preso vai ser um clamor nacional. Clamor nacional, o povo vai se revoltar na rua, vai ter barricada. Não teve barricada de coisa nenhuma. Uma meia dúzia de vagabundos da marca dele fizeram barricadas interditando a passagem das pessoas que iriam trabalhar. Entendeu? É verdade. Mas eles não fazem nenhuma barricada buscando saber por que é, meu amigo Paulo. Que esse governador já recebeu 5 bilhões de reais de empréstimos, segundo a coluna do jornalista Zosmo Tavares, e até hoje ninguém sabe onde entrou esse danado desse dinheiro. Porque as obras que ele encontrou paralisadas, ele fingiu retomá-las, foi o caso do Rodoanel, na véspera da eleição de 2016, e parou logo imediatamente depois da eleição. E essas auditorias que foram realizadas até agora, Tribunal de Contas do Estado, Caixa Econômica Federal, elas apontam o desaparecimento de 270 milhões de reais. Agora o governo tem que explicar isso. Não é ficar dizendo que a oposição está torcendo contra o Estado, não. Através dele próprio, governador, e dos seus papagaios, que ficam ocupando espaço nas emissoras de rádio e televisão para ficar atacando a honorabilidade de quem quer trabalhar. Porque se eu fosse vagabundo, sustentado por governo, eu não estaria aqui sete horas da manhã para fazer esse programa para vocês. Eu não acordaria quatro e meia, cinco horas da manhã para sair de autos, pegando o maior engarrafamento que se possa ter, com tantos carros e tanto risco, numa rodovia que já deveria estar duplicada desde 2012, e que já vê dinheiro de empréstimo para essa duplicação três ou quatro vezes. E não é feito. Eu estaria lá com eles, no microfone deles, babando o microfone deles. Mas eu quero estar livre para falar. É imprensa livre, é liberdade de expressão. E, claro, também há espaço para que as pessoas que fazem parte, ou de governo, ou de prefeitura, de poder público, quaisquer que sejam as autoridades, se manifestarem sobre aquilo que se coloca. Porque se tem uma coisa que nós defendemos, e eu particularmente defendo, é a liberdade das pessoas manifestarem o seu pensamento, a sua expressão. Se elas estiverem cometendo impropriedades, que elas paguem por isso. Agora, o que não pode haver é a omissão, como está havendo agora. O que não pode... Porque a omissão é um crime ainda maior, Paulo. A pessoa silenciar diante de uma arbitrariedade. Porque isso é uma arbitrariedade. Cadê o dinheiro, governador? Cadê os 315 milhões que o senhor disse que era para obras emergenciais no estado do Piauí? E se eram obras emergenciais, são feitas sem licitação, quais são os critérios adotados para contratar as empresas que farão essas obras? Terão qualidade essas obras, realizadas por tais e quais empresas, contratadas dentro do critério de emergência, que não preconiza a realização de procedimento licitatório? O que é isso, rapaz? Que estado é esse? Que país é esse? Que você todo dia reverbera questionamentos que só encontram como respaldo o silêncio? É a resposta que se dá, é o silêncio. O que é isso? Vamos lá.